Transcrição e Legendas Pedro Negri Claro que eu dou. Se cuida. Obrigado. Que surpresa. Não que imaginei encontrar você aqui, Guzmão. Aliás, eu soube que a Nick foi morar com você e é a maior burrice que ela podia cometer. Não me importo nem um pouco com a sua opinião. Vamos ver quanto tempo vai durar essa lua de leão. Porque dizem que quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. E por que esse comentário? Porque a Nick, a minha futura enteada, é uma menina bem criada. E eu duvido muito que ela aguente uma vida de miséria ao seu lado. O amor supera tudo. Que frase linda, Guzmão. Mas tudo tem o seu tempo. E você vai ficar mais sozinho que cachorro sarmento. Amém.